Hoje eu vou mostrar para vocês a limpeza, que eu vou fazer umas mudas que eu fiz que deu muito certo da chorona, né? A importância que tem da escolha do local delas e também da limpeza que a gente tem que fazer periódico para dar força aos brutos e como que a gente também planta os risomos, né? Para que possa ter sucesso na propagação da espécie. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é como que deu certo, né? Aqui e que ela gostou do local. Então, o local é um lugar, assim, muito especial e muito decisivo para que a espécie fique bonita, porque ela tem que gostar do local. Se a planta gostou do local, não deve estar mexendo ou ficar trocando de lugar, porque a planta não gosta de ficar trocando de lugar. Ela gosta de ficar quieta no lugar, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Eu já tinha mostrado, né, a adubação dela. Tá vendo? Aqui eu vou mostrar, é a chorona, né? Que eu sempre chamo a chorona da vovó, porque é uma samambaia bem antiga, né, cultivada na minha família há muitos anos, né? E também recebeu chorona da vovó, mas é uma coisa muito popular e muito do interior mesmo, né? E que recebeu esse nome muito popularmente. Então, a folha ficou bastante verdinha, tá vendo? É uma samambaia de grande porte, tá vendo? Ficou com as folhas bem grandes e ela é bastante, assim, nova. Ela é bem bebê, mas ela tá se desenvolvendo bem porque ela gostou muito do ambiente, que demanda-se muito A escolha do local, que é um lugar bastante arejado e também um lugar fresco, tá vendo? Ficou bem bonita, tá desenvolvendo muito bem e também gostou do substrato, da escolha do substrato, tá vendo? Então, ela ficou bonita, né? Aqui eu vou mostrar pra vocês também, tá vendo? Como ela era pequena, a escolha dos rizomas uma vasilha pequena pra evitar errar a mão e apodrecer o rizominho. Então, esse rizoma aqui já desenvolveu bem, já soltou as suas raízes, né? E desenvolveu dentro da vasilha pequena e também depois de desenvolver a raiz e pegar bem, ela desenvolveu outros rizomas e saiu seus fetos e saiu as suas folhas bem vigorosa, né? E verde intenso, que é a cor dela e as folhas bem bonitas. Então, a escolha do local é muito importante e agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a limpeza. Essa limpeza, ela é importante. As primeiras folhas que saem, elas vão ficando feias, porque ela continua, tá vendo? Aqui teve um ataque de algumas lagartas, ela ficou amarela também, que são as primeiras folhas que soltaram, né? Fica feia. Então, pra dar mais vigor ela, eu vou retirar essas folhas pra energia ir pros rizomas e soltar novas folhas bonitas. Então, eu vou fazer a limpeza, porque a limpeza é muito importante pra não ficar essas folhas consumindo a energia da planta. Então, eu vou cortar bem aqui rente, tá vendo? Pra retirar essa folha que foi uma das primeiras, apesar de ser uma folha que saiu bem grande, mas tem uma folha velha e eu ainda não fiz a troca de vaso ainda, tô esperando desenvolver mais um pouco. Então, essa tá descartada e aí eu venho aqui procurando mais folha. Nessa aqui também, apesar que é uma folha pequena que soltou, que elas variam muito de pequena pra média e grande, eu também vou tirar também que ela teve ataque e tá bem velhinha. Então, eu vou cortar essa folha também pra dar vigor. Então, eu já vou tirar essas duas folhas, né? Dessa vasilha. E vou procurar mais. Aqui, ó, essa folha aqui é pequena, já deu seu ciclo de vida, não teve ataque de praga nenhuma, né? Nem nenhuma lagartinha, mas ela tá já amarelando, que foi uma das primeiras folhas que soltou, depois que o rizoma desenvolveu e soltou suas raízes. Então, ela já tá bem amarelada, velhinha. Então, eu vou cortar ela também pra dar vigor a essa vasilha aqui, que essa aqui é outra vasilhinha, tá vendo? Como vocês podem ver, que eu fiz o plantio e outras vasilhas. Vou cortar também, tá vendo? Retirei essa aqui também. Tá vendo? Só deixei a folhinha bem desenvolvida, como vocês podem ver, a folha tá desenvolvendo muito bem e tá bonito e as folhinhas não tão queimando, tá vendo? Tá muito bonitinha, como vocês podem ver. Uma gracinha. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Aqui, ó, na outra cuia, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a vilã. Eu vou tirar ela, passar ela pra um local onde tem outras folhas, porque a samambá é uma das folhas prediletas dela. Eu vou tirar ela e colocar ela numa outra planta, pra ela consumir e formar uma linda borboleta. Mas eu vou tirar ela daqui, porque eu não quero que ela fique aqui comendo as minhas samambás. Então, eu vou tirar ela aqui, vou passar ela pra um local onde ela pode consumir à vontade, em outra planta. E vou fazer a limpeza dessa folha aqui, que já tá velhinha. Não vou deixar ela aqui pra ela não passar pra outras folhas. Então, eu vou passar ela pra outra. E vou colocar ela nas folhas que eu tô descartando lá em outras plantas. E vou tirar essa folha aqui, dessa vasilha aqui. Tá vendo? Essa folha tá já amarela, é uma folha velha, né? Vou retirar daqui, tá vendo? Não tem necessidade dessa folha aqui. Eu vou dar ela pra uma garta comer em outra planta, lá fora. Tá vendo? Ó. Aqui, tá vendo? Ela só amontoando, porque ela vai criando um porte grande. Então, o local é muito importante. Tá vendo? Como vocês podem ver. O tipo de adubo que eu usei, que foi o esterco de boi. Uma terra de boa procedência. Carvão. Foi muito importante pra fazer esse plantinho. A regação e o local é muito importante. Agora, a limpeza, como eu tô falando com vocês, é muito importante. Então, agora, eu vou regar. Olha. Agora, eu posso regar abundante. Por que abundante? Porque ela tá bem seca. E eu não preciso ter medo de regar. Porque eu não tô regando direto. Então, fazendo essa limpeza, periodicamente, tirando as folhas velhas, plantando um bom substrato. E colocando ela num bom lugar, ela vai desenvolver e sempre ficar bonito. E evitar de ficar trocando de local. Porque ela não gosta de ficar trocando de local. Então, é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês com essas três dicas pra desenvolver as mudinhas da chorona da vovó. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Se você não inscrito no canal, se inscreva. É grátis. Eu vou ficar muito feliz. Vem fazer parte da comunidade dos verdinhos. Se inscreva aqui no canal. E aqui no canal tem várias dicas que deu muito certo pra mim, que eu passo pra vocês. E outras espécies também de samambaia pra você conhecer. Um grande abraço. Fica com Deus. Tchau.